O Albano fez um tubo Um tubo de plástico Levas com um tubo de plástico nos cornes No nosso surfcampo Ensinamos também a falar penicheiro Queres estar no meio do crowd Queres charfar Mas também tens que aprender a falar Repete comigo O Albano fez um tubo Não tens uma caneta Não tens uma caneta Tubo de plástico O Albano fez um tubo O Albano fez um tubo O Albano fez um tubo Tubo de plástico Levas com um tubo de plástico nos cornes Um tubo de plástico Faz-me um bico Faz-me um bico Qual é o preço do bico? Qual é o preço do bico? O maluco da concelação foi às putas O maluco da concelação foi às putas O Albano fez um tubo Vem ao nosso surfcampo Aprenda a surfar e a falar Como há gente E um dia podes vir a ser alguém Até inclusivamente Apresentares um programa Nesse ciclo radical Ou no Fuel TV Como aquele rapaz Que tem barba e cabelo curto O Albano fez um tubo Repete comigo Repete comigo Não tens uma caneta? Não tens uma caneta? O Albano fez um tubo Qual é o preço do bico? Fui